Música A Comissão de Justiça teve início com a designação dos projetos de lei. A vereadora Nina Souza foi escolhida para ser a relatora da LOA. A Lei Orçamentária Anual é o documento que definirá a arrecadação e os gastos do Executivo Municipal para 2022. O presidente da comissão, vereador Kleber Fernandes, destacou a importância da matéria. Agora os vereadores passam a ter conhecimento desta previsão e consequentemente abre a possibilidade das adequações, da apresentação das emendas, das sugestões dos parlamentares quanto a remanejamento de valores. Então é uma matéria importantíssima que tramita nesta comissão de justiça e que também passará pelo crivo dos vereadores no âmbito do plenário. Após a designação, os vereadores iniciaram a apreciação das matérias. Um dos projetos aprovados de autoria da vereadora Camila Araújo, nomeia a rua projetada do bairro de Neópolis como Rua Joana Batista dos Santos. Uma homenagem a uma senhora muito distinta que veio de Açu, enfrentando uma pobreza, um desemprego, e se estabeleceu no bairro de Neópolis, na rua onde Joana Batista, mais conhecida como Joanita, pelos moradores, pelos familiares, por sua vizinhança, ficou conhecida. Uma senhora muito prestativa, onde lá estabeleceu seu casamento, seus filhos, seus netos, e deixou um legado de companheirismo, de assistencialismo na comunidade. Outro projeto aprovado na comissão institui o cadastro de profissionais com deficiência no município de Natal. A matéria é de autoria do vereador Preto Aquino. Tem muitas pessoas que podem, sim, ser colocadas no mercado de trabalho da nossa cidade, mas falta, de certa forma, conhecimento aonde pode ser utilizado, aonde pode ser aproveitado o profissional. Então, através desse cadastro, as empresas, as secretarias do município vão ter que especificar de qual forma você, que está interessado, pode se cadastrar e acompanhar, e até mesmo fazer a sua inscrição, para, quem sabe, amanhã estar apto a poder trabalhar na nossa cidade. Ainda na comissão, os vereadores aprovaram a concessão do título de cidadão natalense ao senhor Eduardo Campos Rodrigues, diretor do Instituto Sagrada Família. A proposta é do vereador Kleber Fernandes.